Caramba, mano. Até deu bem a coca, velho. Puta que pariu. Tá, tá certo. Porra, porra. É, mas que porra. Ela tá criticando o seu... de quem é seu filho ou não? E aí, xixê, bora puxar o bonde. É, mano, sujei essa camisa branca aqui, ó. Caralho. Vai tomar no... Nossa, que desacerto, mano. Logo a patrocinada do Mark Zuckerberg, velho. Porra, aí é foda. Logo ela, mano. Usa até pra dar rolê, filho. Isso é tudo. Claro, pra tudo. Caralho, não gostei do de manga, não, mano. É nada. E aí, bonitinho, sua cara. E aí, velho? Ou, te arrumei a mina lá que eles iam lá e desenrolar alguma coisa? Ah, quem nada. Brata aí, MJ. Brata aqui, brata aqui. Deixa ela... Vai, MJ. Deixa eu... Vai, MJ. Cala a boca, DBZ. Ô, ô, DBZ, você fica de boca, eu não vou falar nada, tá? E aí, bk. Coitada, do nada. E aí, xingando a criança. Só não pode falar cocô do senão da B.O. Então eu fiquei sabendo Teve uns 5k Coitado Só ele não Foi uns 10 Foi uns 10 Ainda bem que eu não tava aí ontem Ah mano Fui fazer, fui tirar o Caralho, DB Vai marolar mesmo, não cria? Qual foi? A hora que você não tiver dedo Você vai ver Ah mano, tá foda Tirei a unha Aí logo como? Perdi, perdi os dois Dois dedão É nada, não perdi Ainda não, mano, mas tá quase, viu? Ah, fiz a cirurgia, tirei as duas Unhas do dedão Pra crescer de novo e pá, né? Aí, parça Bagui Ô, o doutor falou assim pra mim Doutor, irmão, muito louco Ele falou assim Ô, sei lá Não precisa tomar remédio nem nada Só você tomar É limpar com água morna E sabão E você tá suave Rapaz, faz uns 4, 5 dias, mano Bagui, tá doendo, viu? Tá infeccionado Tô fudido, mano Vou ter que ir lá Pior que teve que pagar Aquele filha da puta ainda, mano Você acredita? Tô fudido, cara Reparem, reparem 500 é uma consulta, viu? É O dedão no pé? Uhum, os dois dedão Aí eu vou lá Vou ter que ir lá pra tomar Tomar anti-inflamatório, parça Só porque senão eu tô fudido Mas tem que receitar, né, mano? Porque você não pode comprar sem, tá ligado? Sem receita Esse dedão aqui dá o equilíbrio, né? É, papo... Então, parça Não vou conseguir Caralho, cuzão Que cena, né? Não, parça Deus que me perdoe, mano Deixa eu ajoelhar Vou ter três vezes na madeira Tira essa boca pra lá, cara Sai do eixo, mano Caralho, cuzão Vou ficar manco, né? Dos dois lados Vai ter que andar de muleta, imagina Que isso? Nossa, parça Já vou fazer vaquinha pra cadeira de roda elétrica, mano Não, para com isso Não, não, não Deus que me perdoe Voltamos, meu maninho Voltamos Oi, Bia Oi, Bia Os caras amarolam demais, mano Nossa, mas é foda Tô na merda, parça Que desacerto Salve, salve, Rod Ei, Bia, tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo? Tamo aí, também Cinco Bia aí na cidade Uma hora é... Não sei quem roda Como assim cinco Bia? Ah, estranho Parênteses, é diferente Só não aparece a Selena Mas a Bia aparece todo dia Oi, Bia A Selena A Selena tava aí ontem A Selena tava aí ontem Só perguntava com a mãe dela Oi, meu filho Bom dia E aí, Beatriz Você tá sem tatuagem? Visão, minha aranha Não, não Poxa, tá toda branquela Pra mim também tá Pra mim tá Pior que tá mesmo, Mandraka Vai Três dias Pede desculpa Mandraka, você quer ver o que? A gente tá esperando alguma coisa acontecer hoje Não sei, velho É o que é diferente Por quê? O que vai acontecer hoje? Oi, garoto Oi, garoto Tudo quieto Mãe de Iná Tá prevendo o futuro Móra atarei FMJ Falou mesmo Ó Eu vou subir aqui Ô, Mandraka Que história é sem você levou um pau na festa? Aham Levei um pau na festeiro Eu dei um pau, meu amigo Você tem que ver Mas por quê? O que aconteceu? Te chamaram do quê? A mina me chamou de vagabunda Deci o cacete Mentira! Num papo? Quem te chamou de vagabunda? A mina? A mina da... Da TBX Ah, não vou farpar porque não pode Não vou farpar porque não pode Viu que eu sabendo do quê? Ah, falei pra ele, né, mano? É um método de ganhar dinheiro de trouxa, né? Mas aí não aceitou Não aceitou Não foi lá, ô, Boné Ô, Boné Eu tô com fome, Henrique, peraí Ô, Bonézinho Tu não foi contra a TBX Vanilla numa Porsche, não? Que isso? Não foi contra a TBX Vanilla numa Porsche, não, tu? Uma Porsche, uma Porsche, uma Porsche Deia querer 950 mil Teve um amigo aí que apostou uma BM, né? É, mas aí Eu ia ganhar uma Porsche fácil, né? Mas aí ele não quis, não, mano Ele correu Tá ligado, né? Falei Falei, rapaziada Ia ser o método mais fácil de ganhar dinheiro de trouxa Mas aí não deu certo Achei que ia ganhar, velho Achei que ia dar bom Melhor que Blaze Qual foi? Ah, porra, mano Logo eu Falei pra ele Ele ia tomar uma máscara Ele não ia nunca mais pedir pra um V1 pra ninguém Pra ninguém Nunca mais ele ia fazer isso Mas ele correu Foda Eu ia ganhar Não, ele falou Eu ia lançar logo uma trintinha Maravilha Esse cara E aí, velho Na minha frente aqui Se ele fosse verde Se ele fosse verde Se tivesse um carro Ia ser da taruga Ah, tipo o dedo Já tá bem Papo reto Não, papo reto Deixa eu ir a cara do Dan Pape Caralho, é o Bai ou o bonezinho? É o Bai É os dois É os dois É os dois Deixa eu ver Isso aqui não pode E aí, Baião Vai deixar Esse chupão de canadura aqui Caralho Ai, que cena Ai, que não pode Ai, que não pode E, Devinho Quer levar meu menino, Devinho? É o quê? Quer levar meu menino a você? Levar quem? Levar quem? O Leozinho Já trouxe, já trouxe Nós já trouxe é o caralho Toma aí Qual é o deles? Meu filho, meu filho O que era da Suécia? Do da Tramontinha? Já foi da Tramontinha? É o Guizelio Eu não trago esses pelas saco não, rapaz Que eu sou Ô louco, ô louco Ih, mano Aí, aí, eu vou só Só pra ter certeza Caralho, mano Que a bone aí que eu postei sobre vocês no Instagram? Tô sem saber Os explosões Pô, ele quer levar minha contatuação na possível, mano Já foi, já foi Já foi o caralho Ele é meu filho, pô Ei Oi? Não, é o bom ou o banhão? Você já vai tirar esse cabelo aí, tá ligado? Brota na garagem aqui, meu pai Comentei um fofo Não, não, não Aí, ele é legal Comenta uma dica que eu postei Brota aqui, irmão É o que? Leozinho, amigão Leozinho, amigão É, meu pai É, você já vai te concentrar com o cabelo bom? Você já vai tirar esse cabelo aí do Deixão É o raso É o raso Porque você já vai ter as rações Tá lá no meu filho Porra, virou hétero tua filha, mano Se não é raso, é o quem? Só faltou o foguetinho Que eu vi Que é ligado, né, Carol Tá me salteando, Carol? Não, é que aparece no meu filho E vai, vai, tu vai morar aqui mesmo, hein, doidão Vai, hã? Fala daê, ô, entrosa Tudo de tapete, ô Ah, a sua voz aí é o Randola Randola, sua voz aí de Randola Vai tomar no meio do seu cu, ô, filha da puta Comedor de farofa Fala pra ele, pai, ó Ah, fica aí pra galera que você tá fazendo coxê Pra colocar esse bagulho na cara, hein É, eu tô vendo Meu filho, meu filho Não fica chamando o meu menino não, por favor, hein Meu filho, meu irmão Não é meu filho não, meu irmão Passe, ele tá chamando muito Cara, é muito boa, vai, bota Tá contratado é o caralho Tá contratado é o caralho Não, deixa o meu nada, vai O menino tá no meu barco Tô falando que é meio, já é meio, é meio, é meio Tem dólar em jogo, hein Calma ele Deixa ele Lê ele Lêozinho, assina o contrato que eu te mandei no Google Forms aí Olha, ele é maluco Ele tava ali no e-mail comigo nesse instante, parceiro Já tá Não quero saber, pai Não, quero saber Que sangue, irmão Já tá aqui, ó Já tá tudo Só falta, filho O homem assinou a papelada Já tá tudo O Google Forms já tá no seu privado, Lêozinho Calma aí Ele tá requisitado, né Então, falaram, você acredita? É foda É desse Lêozinho que vocês estão falando? Não Respeita aí, meu amor Respeita o Lêozinho Só o sobrenome dele que estrada Marshall É o Gordão Demê É o de Marola Gordo, Gordo, Gordo Galzinho, você é marido no coração, Lêozinho Calma aí, cara Aí, eu osso Chama lá seu... Chama lá seu set lá, mano Eu vou ensinar pra ele Como é que dá um amasso naquele fracote Chama ele lá Chama ele lá um V1, eu e ele, um V1, eu e ele, valendo a R$30,80 com ele, chama ele lá, aquele fraco, o randola do caralho, só chama, só chama e não faz coisa ainda, fala pra caralho, só sabe falar, por que que ele não vem comigo, um V1, chama ele lá comigo, não era ele que tava chamando o moleque de randola, não era ele que tava chamando o moleque de randola, chama ele lá, nossa, que é o que, quem é você, moleque, quem é você, vocês também quer apanhar, eu fiz esse esquadro com o ML, o ML tava lá, e vocês tomaram um pau, o ML na live, vocês tomaram um pau, seus randola do caralho, vai tomar no meio do seu cú, coroinha, filha da puta, vai se fuder, randola do caralho, vai tomar no meio do seu cú, tá carência, não foi porra nenhuma, vai se fuder, rapaz, pô, não foge, moleque, pô, se eu tiver uma ideia aqui, fica pitando no ouvido, vai se fuder, caralho, ué, chama lá, aquele mira torta do caralho, aquele mira tremida do caralho, ué, ele não é o pau, por que que ele não vem, aproveita, fala pra ele treinar muito, durante uns 3 meses aí, pra melhorar a mirinha dele lá, aquela mira horrível, horrível, pra corte do caralho, ô, perderam, perderam aí, tá aí, falando merda, ô, vai se fuder, moleque, randola, desconhecido, 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 você é desconhecido, moleque, vai se fuder, meu Deus, não pode, desconhecido, o mal dele é esse, o mal desses caras aí, mano, quem é Giovanni, cara, não pode nem enviar esse cara, quem é Giovanni, quem é Giovanni, quem é Giovanni, quem é Giovanni, e aí Giovanni, e aí Giovanni, e aí Giovanni, meu Deus, larga de ser randola, moleque, cadê seu chefe lá, cadê que ele aceita lá, um vião lá, cadê ele, vamos lá eu e ele, manda ele treinar durante 3 meses pra mirar aquela mira, pô, vai se fuder, caralho, moleque, mano, não foge, aquele randola, aquele ruim horrível, vai, ô, mira pesada, vai se fuder, moleque, chama aquele randola lá que eu vou com ele, não chamou, não chamou moleque de falido, não chamou moleque de falido, ah, vai babar o ovo do seu chefe lá, vai babar o ovo do seu chefe lá, vai babar o ovo dele lá, vai lá babar o ovo dele, vai lá babar o ovo dele, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá babar o ovo dele Ah, randola, randola, randola Randola, randola, randola Pô, não pode Quem que é Giovanni? Quem 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 é Giovanni? Você faz crochê Pra colocar essa porra nessa cara Fala que nem homem, rapaz Fica usando essas porra na voz horrível Mira pesada Vai se fuder, moleque, não pode E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? E agora, Giovanni? Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Ai, caralho Isso aqui não pode Isso aqui não pode Isso aqui não pode Ah, para, que é isso? Não, 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 não Não, não Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, oi X4, ML O ML fez vocês de danada no X4, cara Meu Deus, não pode Não pode, não pode, não pode Não pode O ML amassou vocês no X4, ML, velho ML Não pode, não pode É, ganhamos de vocês no X4, e aí? Somente isso Somente isso Somente isso Somente isso Ô, mãe, ô, mãe, ô, mãe Ô, mãe, ô, mãe, ô, meu irmão Obrigado aê, top 22 do JKV Invitational Obrigado aê, obrigada aê Obrigado a ele, Top 22 Obrigado a ele Obrigado a ele, Top 22 Obrigado a ele, Top 22 Obrigado a ele Mãe Série C, Série C Série C Série C, o que é isso? Série C Que que é isso? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu aí, Top 22 Valeu, valeu aí Top 22, valeu aí, valeu aí, valeu aí, valeu aí, valeu aí, nunca ganhou porra nenhuma randola, horrível, desconhecido, falido, pobre, sai fora. O ML, o ML, o ML, o ML amassou, o ML amassou eles. Os top 22 aqui tentando falar alguma coisa, não apareceu, não apareceu nem na tabela. Será que é da gente ou é da gente? O que é que ele ganhou que ele ficou feliz? É um elogio do chefinho dele, tá até babando até hoje Ai caralho Lá na lanterninha série C Olha ele, olha ele O que é isso cara? Ai caralho Ai caralho 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 Ele randola, randola Cadê ele, não chamou? Ele não chamou meu parceiro de falido? Não aceitou eu? Vamos ele ir lá Vamos ele ir lá, então eu e ele, eu pego meus aluguel dele, ele vem comigo Ele não fala que ia lançar 3080 pra mim? Mas ele vindo e não veio um comigo Vamos ver o que ele faz, vamos ver o que é ele Então manda ele vir comigo, vamos ver o que ele é Vamos ver Ah, não foge moleque, randola, randola Quem é você rapaz, quem é você rapaz Quem é você, quem é você Quem é você, quem é você Vai lá babar o ovo dele lá Vai lá babar o ovo dele lá Vai lá babar o ovo dele lá Vai lá, vai lá Desconhecido, desconhecido Desconhecido Eu não sei Aí não, aí não Aí não, aí não Ô boné, entra na mente, hein, mano Vai se diga, que foi um recadinho O boné tá dando um rolê na mente do cara Desconhecido, roubado Ô boné Deixa ele, deixa ele Tá dando um rolê na mente do cara, boné Eita, eita, deixa ele Aí rapaziada A todo mundo que tá aqui na garagem Aqui rapaziada Apresento pra vocês A TVX Top 22 Do JVM 29 Pela pra eles Eita Pra eles Palma pra eles Tipo D, vai mano Não, aqui, não Relaxa, relaxa Deixa, deixa, deixa Deixa esses caras aí Dois milhões Dois milhões Fala pra eles Ficaram o dinheiro Já acabou, já acabou Não é treta, Gugu Não, não, tava suave aqui Conversando com os caras da Tramontas aqui Os caras chegou, pai Chegou chamando todo mundo de randola De ruim De tapete Aí agora Tamo gastando eles aí Hoje tá só aleatoriedais Uma coisa que vai acontecer Top 22, velho Pô, que isso Top 22 Acabou? Acabou aí? Acabou aí? O que? É, depois Ficaram quietos agora, né? Ficaram quietos, né? Não, rapaz Ê, GG Chegou tua mãe ali, bãe Chegou tua mãe ali, já é Vai deixar? Ah, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Minha mãe não, hein? Minha mãe não viu na roubada não, hein? Calma aí, hein? Não, aí não Aí não Aí não Aí não Chegou o Neves Cadê o Neves? Chama o Neves Não, deixa, deixa, deixa Chegou, chegou, chegou os careca aí Pra botar a ordem no barulho Ih, velho Ai, vai Olha os gana Olha os gana Nada além do que eles fazem O cara tá te atrapalhando aí, mano? Qual que é a cena? Acabou, acabou, acabou Tá parando o chefinho aqui na cena Calma aí, vamos conversar aqui Tchau, tchau, tchau Tá com sono, né? Pode alinhar, pode alinhar, pode alinhar Calma aí, vamos conversar Tão te chamando ele no HP Vamos conversar aqui Cadê, tá tendo um ticket aí, DBZ Que eu tenho que fazer três minutos Pra comprar meu novo apartamento, pai O DB tá metendo com você Caraca Esse é novo, esse é novo Esse é novo Esse é novo, cês já viram apartamento? Não vi nada Esse eu nunca tinha visto Nunca vi um de perto Também não Dá pra visitar, depois Ah, tem um aqui, ó Nesse prédio aqui da garagem, ó Se eu quero que é do outro lado Alinhar em prada Não é eu saber O mais novo aí Entendeu? Como é que é o nome daquele cara lá Que tem um prédio? Primo Rico É Lomoski Bill Gates É Lomoski É o cara lá da... Jorge Benz, mano Não, mano Já foi o quê? Getúlio Vargas Não, para com esse Presidente dos Estados Unidos Como é que é o nome? Juscelino Kubitschek Lula Lula Tower aí Entendeu? Lula Tower Hum... Ô, você vê a teta acontecendo aí, ô Beco? Você vê a teta aí, ô Beco? Não entendi direito não, cara Vai colocar sua baby pra jogo também, cachorro? Logo top 22 ali do bagulho O cara tá rotando demais Não, pergunta pro... Ô, DB, fala aí Nós não tava trocando ideia Morresinho, só os cara Brotou de entrada Do nada, xingando geral Chamando de tapete Ontem o outro aí Me ligou e falou Que vai marcar um X-Tet Que esses caras Ei Isso Era o Vipa Kiki isso aí Ei, pior que ele tava de Giovanni Que tava falando Mas Dali foi que foi enguiçado pra mim, boy Lá na... Lá na Runeixo, boy É, por isso que ele ficou tute Ele manda mensagem pra mim aqui agora Não descer falando Tem mensagem lá, tá ligado? Tem um mês que eu tô falando Joga muito Joga muito Mentira, mentira Mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira Mentira, mentira 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 Jogar essa... Jogar essa... Jogar essa... Jogar essa... Essa print aí pra expo Zed aí Essa pukichurie aí Zero flame Ah, eu não tenho como, mano Aí pede... Ah, zero flame Vai logo, boné, antes que ele apaga aí, mano, que ele já tá sentindo. É, ele já tá sentindo. Ele já tá ouvindo, ele já tá ouvindo, boné. Hum, apagou, apagou agora. Não apagou, apagou. Deu o quê? Os 10 segundos de delay aí. Tem plugin, tem plugin no Discord, tem plugin aqui. O que é que o C5 não usa mochila? Ele é diferente, é? C5. Mano, ele só anda sem mochila, mano, esse vídeo é lá, todo co... C5. C5 estralha, pai. C5 estralha, pai. C5 estralha, esse cara, mano. É, assim, tudo bonitinho, pai. Cé despertando a C5. Ué. Ué, hein? Gente, vai dar as maestras, só... Chegou, Vuv, quer ver? Cadê? Vai, vai desenrolar. Ó quem seguiu aí, ó quem seguiu. Vai desenrolar as corridinhas pra mais tarde, etiquete pra nós. Vamos, vamos desenrolar daquele jeito. Demorou... Tá mexendo com o ticket agora, bebê? Tá mexendo com o ticket? Isso, é por fora? O Neves tem que encostar aqui, o vovô chega na velocidade Vai lá, vai lá, vai lá Não, estamos juntos Valeu, valeu Caralho, mano, tô ficando ouvindo nada, mano Não, velho Nossa, você tá louco Eu tava falando baixo Os caras pintaram, sei lá A visão é essa aí, mano Ué, você tá aqui? Pegar um rádio ali já Ô, você tá precisando de algum bagulho aí, mano? Não, não, tá aqui Eu tenho um bagulho pra fortalecer aqui, mano Tá suave aqui Tá ligado? Eu já tava trampando antes aí Já chegou fortalecendo a família Gabi, mascarenhas Valeu pelas 10 estrelas, viu? Mano, lança no Pix Caralho, estamos juntos Então Da let aí Porque a gente denominou as funções aí Perguntar se ela tá aqui no rádio Mudou muita coisa aí, mano? Vamos passando agora Passar um bagulho aí A gente ainda vai passar pra geral, tá ligado? As mudanças aí que tá acontecendo Entendeu, Tato? Então Então, eu ia até conversar com você sobre isso Tipo assim, uma grana aí O... Pra mim? Não Dinheiro você não manda mais pra mim Dinheiro sujo não foi? Não foi dinheiro sujo aí? Dinheiro sujo? Deixa eu ver Não, 518 Dinheiro sujo também? Dinheiro sujo de ontem da corrida Foi não Dinheiro sujo não foi não Não Tudo isso aí tu vai botar É dinheiro de que isso aí? Ou é teu? Então Você tá ligado aquele Fabinho lá? Ele me passou e falou Pode se passar, né? Tá Porque se ele não vai lavar pra ele Eu vou lavar pra ele Nós tá lavando a quantos por cento? 30? 35? Os caras lavam A 35, né? Vou ter que lavar pra ele No mínimo 40, então, mano Ele me passou 300 mil Se pá que tá no baú Pra nós é 28 Pra nós é 28 Tá Ele te passou quanto, Google? 234 mil Sujo 234 Deixa eu anotar aqui Então dá 534 Deixa eu Já que eu tô sem meu celular Não, 234 Mas ele já tinha passado 300 Ah 534 Faz aí É 40% de 534 mil Vamos ver isso Tá esperto mesmo 213, mano Menos 213 Vai dar Peraí, então 234 534 534 534 a 40% 321, mano 321 mil? Isso Tá, vou falar com ele aqui agora Ixi, mano Pior que eu nem tenho Número de adicionado Deixa eu ver aqui Aqui Ah, entendeu José Roberto Mata Tá mais jantão, pô É nóis, caralho Tá mais jantão Aí tu pode entrar no rádio Eu vou lhe comprar um rádio ali, mano Qual que é o PIX? Eu tô sem rádio Vou lhe comprar um ali Ah Ah, tá É o PIX da Letty Mas eu acho que ela não tá aí Ou da Letty também, deixa eu ver Demarou? Manda no Acho que, mano Acho que 24 Eu não sei qual o PIX da Letty, velho Mas se ela não tiver aí não dá ruim Ela tá ali, ó Acho que é ela ali de cabelo vermelho, não é? Aonde? Aqui, ó Pode ser a Aninha também É, Scar? Não, é não Não, não Tá suave, tá suave Era a Aninha Por enquanto é o seguinte O que tu precisa saber É... Entra no rádio Vou lhe comprar o rádio Qual que é o... Qual que é o rádio aí? É... 5... Fala abaixo 5.680 Cês vai dar um 10 aqui, mano? Eu vou lhe comprar um rádio rapidão Vamos lá, vamos lá Vou lá contigo É... Quanto deu a conta aí? Só pra me passar pro Fabinho aqui 328 mil? Nossa, velho Apaguei, velho 321 334 menos... 534 menos 40% 321.500 Ele falou uma coisa assim 321 321, né? Uhum Cês tão usando mais dinheiro sul Dinheiro limpo Tanto faz, mano Calma aí Já te explico isso aí, peraí Vou pegar o carro ali enquanto isso, mano Demorou, vou lembrar Deixa eu pegar o meu Bora, ele no meu Bora, ele no meu Bora, bora Deixa eu guardar o meu, então Não pode Pô, vou guardar essa grana lá já Visão, visão Vou pegar minha tenereira Ai, bubú Então vem meu amor Bica de joelho Top 22 do JV Tá aqui na garage Para com isso, cara Cachorrinha O cara foi feito de cachorra Ficou até calado Pô, até caladinho Tinha nem argumento Rala, BK Rala, BK Rala, BK Rala, BK Tá tilt? Tá tilt? Tá tilt? Cês é feita de cadela Não se vai, rapaz Tem que ficar aqui mesmo O ML tava na line Vocês perderam o X4, velho Seu cheque tá correndo até hoje Quem que é esse cara? ML, ML, é ML amassou ML amassou vocês aí, mano Meu Deus, cara 30 mil só roda 30 mil só roda 30 mil só roda Esse cara é randola Ô, BK, esse aí Esse que tá pitando mais Sabe quem que é esse que tá falando mais? É o que falou que o boné é bom É o que falou que o boné é bom Ele é o que falou que o boné é bom Ele é o que falou que o boné é bom Ele é o que falou que o boné é bom Ele que falou Aí, por que que o seu cria tá elogiando ele no privado dele? E vai entender, hein? Tá precisando do quê? Tá precisando do quê? Ele, ué, seu cria aí E chamou ele de bom, mano Vai entender, né? Seu próprio cria aí Foi chamar ele de bom Que fase Que fase Que fase Aonde? Olha lá, olha lá Eu em um dia Eu em um dia fiz um HL na MJ Academy Só se eu olhar lá depois Não sei onde você tá falando que faz isso de danada Mano, você é top 22 Top 22 Top 22 Top 22 Que é o quê? Ô, pra vocês falarem alguma coisa No mínimo vocês No mínimo vocês têm Ó, no mínimo vocês têm que ganhar alguma coisa No mínimo Não vai a porra nenhuma Fui se escoteando vocês Horrível, podre Pobre, imundo, sujo Lito, horrível Vamos, GG Não se junta com gentalha Olha pelas certas estrelas, gay Tamo junto Não se junta com gentalha, não Vamos, GG Family Olha pelas certas estrelas, gay